O agora técnico Alex está devidamente registrado na CBF e liberado para estrear oficialmente no comando do Sub-20 de São Paulo. O Esmeia teve o nome publicado no BID na última segunda-feira. A estreada Alex em jogos oficiais no comando do Sub-20 de São Paulo está marcada para o dia 27 de junho contra o Atlético Paranaense em Cotia. Até aqui, o técnico comandou quatro amistosos e segue invicto acumulando bons resultados. No último fim de semana, por exemplo, o Sub-20 de São Paulo goleou o Santos por 8 a 0 com três gols do atacante uruguaio Facundo Milan. O time também bateu a Ponte Preta por 3 a 1 e empatou em 2 a 2 com os profissionais da portuguesa. No primeiro teste, Alex comandou o time a uma vitória por 4 a 2 contra o Scar Brasil. Os três gols anotados por Pablo na goleada por 9 a 1 sobre 4 de julho na última terça-feira pela Copa do Brasil ajudaram o atacante a alcançar marcas expressivas pelo São Paulo e na carreira. Com nove gols em 17 jogos, Pablo já tem seu melhor início da temporada. No futebol profissional, desde 2011, quando foi revelado pelo Atlético, o atacante nunca tinha feito tantos gols nessa sequência de partidas. O começo mais promissor de Pablo na carreira havia sido no próprio São Paulo. Em 2020, ele fez 7 gols nos primeiros 17 jogos e despontou como a principal esperança do São Paulo. No entanto, a expectativa não se cumpriu. Ele fez mais 5 gols após aquele bom momento, encerrando o ano com 12 gols marcados. Titular de Crespo, Pablo, pode atingir outros números expressivos na temporada, caso consiga manter a regularidade que tem demonstrado. Em toda a carreira, o máximo de gols que o atacante fez em um ano foi no 18, quando defendia o Atlético Paranaense. A marca foi atingida em 51 partidas. No São Paulo, sua fase mais goleadora foi em 2020, quando marcou 12 gols em 53 partidas. Para atingir a melhor marca como profissional, Pablo precisa de mais 9 gols em 2021. Somente no Brasileirão, por exemplo, o São Paulo ainda terá 36 jogos para disputar. Após viver momentos turbulentes e de críticas no São Paulo, Pablo vai ganhando a confiança de Crespo no São Paulo e se destacando como principal atacante do elenco. Nesse momento, ele é o único atacante de ofício e o clube não descarta a procura por mais um nome para a função. Em suas redes sociais, o volante Thiago Mendes e São Paulo, atualmente no Leão da França, respondeu a perguntas de seus seguidores. Em uma das respostas, o jogador confirmou sua vontade de voltar a defender o São Paulo em algum momento futuro de sua carreira. Ao se perguntar se jogará novamente no São Paulo, o jogador foi enfático em dizer que sim. Thiago Mendes revelou também que segue assistindo todos os jogos do São Paulo, mesmo com o fuso horário de 5 horas de diferença. Bem-humorado, o jogador brincou ao dizer que sua mulher pode confirmar que ele vê todos os jogos do time, sendo alguns de madrugada. Em outras respostas, Thiago Mendes contou que seu jogo mais marcante pelo São Paulo foi na vitória por 3x2 em 2015, quando fez um gol de virada nos minutos finais do jogo em um chute de longa distância. O volante também revelou ainda que seu maior ídolo do clube é Rogério Senne, o goleiro com quem jogou junto em 2015. Thiago Mendes jogou pelo São Paulo de 2015 a 2017, quando foi transferido para o líder da França. Pelo São Paulo, o jogador marcou 11 gols. Lisieiro se representou nesta sexta ao São Paulo após dois amistosos que disputou com a seleção olímpica na Sérvia em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Dessa forma, o volante deve reforçar a equipe para o importante compromisso contra o Atlético Mineiro Domingo no Mineirão. Benites, Daniel Alves e Luan seguem realizando trabalhos específicos acompanhados dos fisioterapeutas e preparadores do clube. O argentino se recupera de um estiramento no adutor da coxa esquerda, o camisa 10 deu um entorce no joelho e o volante deu um edema na coxa esquerda. A tendência é que o São Paulo enfrente o Atlético Mineiro com Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda, Léo, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, William Olisiero, Gabriel Sara, Reinaldo, Luciano e Pablo. A atividade desta sexta ficou marcada por um momento de irreverência. O elenco fez o tradicional corredor para dar os parabéns ao auxiliar Juan Brandan, que fez 43 anos hoje. A nota triste da atividade ficou por conta da possível lesão do goleiro Young, o jovem de apenas de 9 anos sentiu fortes dores após uma queda ainda durante a atividade restrita aos goleiros e precisou ser encaminhado ao hospital para realizar exames. O São Paulo tem mais uma atividade antes de viajar a BH. A equipe trabalha na manhã deste sábado no próprio Citeira Barrafundo antes de se deslocar a capital mineira para o duelo contra o Atlético Mineiro. O Passau do FIrizio